Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, um Arena com um tema maravilhoso, que com certeza vai ser uma bênção pra você e pra sua família. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero mandar um abraço especial pra você que nos acompanha no sul do Brasil. E também pra você que nos acompanha na região norte do Brasil. Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha em toda a região da Amazônia, toda essa região. Eu sei que tem cidades, ribeirinhas, povoados, que através da parabólica estão acompanhando outros fazendeiros, pessoas nas chácaras. Um abraço pra vocês, viu? Obrigado de todo o coração por vocês estarem aqui conosco. A você que nos assiste, quem sabe no hospital, tá no hospital agora, nos vendo, ou quem sabe você nos assiste aí no seu escritório, na sua fábrica, na sua casa. Não importa onde você se encontra, o importante é que estamos juntos no programa de hoje. Bem, o Arena oferece a você várias opções pra que durante a semana, no horário que você quiser, você possa ter acesso a uma mensagem de esperança. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, é só você colocar arroba, a Arena do Futuro, ou no caso do Facebook, facebook.com.br, Arena do Futuro. E ali nós estamos, com vídeos diários, com mensagens, testemunhos, histórias de vida. E no Facebook, de vez em quando, a gente faz uma transmissão ao vivo dos sermões, ou a gente faz aquele programa bonito chamado Chega Mais Perto, que cada três, quatro meses, nós fazemos um deles. Fique atento nas nossas redes sociais pra você acompanhar tudo o que está acontecendo no programa Arena do Futuro. Outra coisa, eu gostaria de agradecer e mandar um abraço pro pessoal da rádio. Nós estamos na rádio Novo Tempo. Um abraço pra você da rádio, você que nos escuta no carro, nos escuta em casa, você que nos escuta na cidade, no sítio, na fazenda. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você pra divulgar o Arena. Seja um divulgador do Arena. Seja um multiplicador de esperança. Com certeza, vamos levar a mensagem mais longe. E agora, prepare o seu coração pra mensagem de hoje. Muito bem, já estamos preparados para o tema de hoje. O tema de hoje é a verdade sobre o santuário. Com certeza, será uma bênção pra todos nós. Aqui tenho nas minhas mãos a Bíblia Sagrada. E eu imagino que você também já está com a sua Bíblia. Com o seu material preparado para o estudo de hoje. Quando a gente fala em santuário, a gente pode pensar várias coisas. Existem igrejas por aí que dizem, são chamadas ou denominadas de santuário. Santuário da fé, santuário do milagre, santuário disso, santuário daquilo. Mas quando você olha na Bíblia a palavra santuário, você vai perceber que santuário era uma tenda portátil que existia no Antigo Testamento. E essa tenda portátil era montada e desmontada enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto. E essa tenda, esse santuário, tinha um propósito. O propósito é tão sublime, tão maravilhoso, que eu queria partilhar com você hoje aqui. Acontece o seguinte, nós estamos vivendo depois de Cristo. Então, depois de Cristo, a gente sabe que a salvação é através de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e que a salvação só é possível através dele. Mas a pergunta é, e antes de Cristo? Porque você sabe que antes de Cristo, viveram muitas pessoas. Aliás, o período de Adão e Eva até a vinda do Messias, é um período mais longo do que o período que estamos vivendo agora depois de Cristo. Entendeu? Depois de Cristo, estamos com dois mil anos. Mas antes de Cristo, foram muito mais anos. Então, uma pergunta é, se hoje somos salvos por Cristo e em Cristo, como era antes de Cristo? Como era a salvação? Essa é uma boa pergunta. Então, o santuário, ele foi estabelecido por Deus para dar essa mensagem. A mensagem de salvação. Então, hoje, eu queria que você analisasse comigo a salvação antes e depois da cruz. E com base no santuário. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Vamos ver aqui, Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8. Esse é um capítulo muito importante para o tema de hoje. 25, verso 8. Diz assim, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se você ler o capítulo 25, do versículo 1 em diante, Deus começa a dar as cores, os materiais, para a construção do santuário. Deus pede a Moisés que Moisés lidere a construção do santuário. E Deus deixa bem claro, o santuário é para que eu habite no meio deles. Então, vamos entender isso de uma maneira bem simples, mas de uma maneira relevante. É assim, antes do pecado, Deus falava com o homem face a face, certo? Quando o pecado entrou na vida humana, então o pecado fez separação entre Deus e o homem. E o homem somente ouvia a voz de Deus, mas não podia mais ver a face de Deus. Com o passar do tempo, o homem não ouvia mais a voz de Deus. As coisas foram complicando. Então, nos dias de hoje, o homem não ouve mais a voz de Deus. E por isso que Apocalipse 3, 20, apresenta Deus batendo a porta do coração. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato, e fala, se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, aí eu entrarei. Isso mostra que o homem foi se distanciando, se distanciando, se distanciando de Deus. O que antes era face a face, hoje, infelizmente, já não é mais assim. Então, pelo fato do pecado separar o homem de Deus, então Deus pediu que Moisés construísse um santuário, para que Deus habitasse no meio deles. Esse era um propósito. Mas tinha um outro propósito. O outro era o seguinte, o santuário funcionaria como uma escola. Como se fosse uma escola, uma faculdade. Através do santuário, Deus queria ensinar para aquele povo do Velho Testamento, a mensagem da salvação. A mensagem da salvação que você conhece, e que eu conheço, Deus queria ensinar ao seu povo, no Velho Testamento, através do ritual do santuário. Então, o santuário era como se fosse uma escola, uma escola de salvação. Era como se fosse a cruz antes da cruz. Entende? Ali estava, então, o ritual do santuário. Por isso que Deus pediu a Moisés que construísse, que fabricasse, que fizesse um santuário, para Deus habitar no meio deles. O santuário tinha dois compartimentos. O lugar santo e o santíssimo. Mas tinha também o pátio. Então, seria assim, o pátio, o santo e o santíssimo. Exatamente como diz o livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha? Hebreus 9. Fala um pouco sobre esse assunto. E fala de maneira muito clara, muito interessante. Vamos ver. Hebreus, Hebreus, Hebreus 9. Aqui está. Fala assim, verso 1 e em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. E por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma arca ou uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Até aqui tá bom, até o verso 4. Só para ter uma ideia um pouco mais clara. Era assim, então, o santuário tinha o pátio, o santo e o santíssimo. Agora, de acordo com esse texto, vamos mostrar as mobílias que haviam no santuário. No pátio, havia um altar de sacrifício e havia uma bacia ou uma pia com água. Entrando no lugar santo, tinha três objetos. De um lado, havia uma mesa com doze pães. Do outro, havia um castiçal com sete lâmpadas. E na frente, ainda no lugar santo, havia um altar de incenso. Quando passava para o santíssimo, a passagem do santo para o santíssimo era através de um véu. Havia uma cortina que separava o santo do santíssimo. Entrando no santíssimo, tinha uma arca de madeira, de acássia, revestida de ouro. E essa arca era conhecida, e é conhecida até hoje, como a arca da aliança, ou a arca do concerto. Entendeu? Ali estava a arca. Dentro dessa arca, de acordo com Hebreus 9, havia três coisas. Havia a vara de arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei, as tábuas dos mandamentos. A tampa dessa arca era chamada de propiciatório. E sobre essa tampa, haviam dois anjos querubins feitos de ouro, curvados um diante do outro. E ali, em cima dessa arca, nesse ambiente, era o local da manifestação de Deus, uma vez ao ano, no dia da expiação. E essa manifestação, essa presença de Deus, ali sobre a arca, era também conhecida como o Shekinah. A presença de Deus sobre o lugar santíssimo, em cima da arca, para perdoar os pecados do povo. Bem, assim era o santuário. Nós mostramos o pátio, o santo e o santíssimo. Agora, como funcionava o ritual do santuário? O ritual do santuário era algo bastante importante, de maneira específica. Havia um propósito para cada detalhe. Aliás, dizem alguns que até as cores, as medidas do santuário, tudo isso tinha um propósito. Outros dizem que a planta do santuário tinha o formato de uma cruz e tal. Alguns até dão uma exageradazinha na simbologia do santuário. Mas o fato é que o santuário, o santuário tinha um propósito claro. Dar a mensagem da salvação para as pessoas que viveram antes de Cristo. Então, como funcionava o ritual do santuário? Era assim. Claro, tinha vários detalhes, vários aspectos. Não dá para falar tudo aqui, mas o básico nós vamos falar. Era assim. O pecador, arrependido, ele pegava um animal. O animalzinho mais comum, a figura mais comum, era o cordeiro. O pecador arrependido pegava o animalzinho. E então, sob a cabeça do animal, o pecador levantava a mão e ele confessava os seus pecados a Deus, com as mãos sobre o animal. E ele pedia perdão para Deus nos seus pecados. Então, quando Deus perdoava o pecador, a culpa saía do pecador e ia sobre o animal. É como se ele estivesse transferindo o seu problema para o animal. Aí, depois dessa oração, depois da confissão, depois de receber a bênção de Deus, então, esse pecador pegava um facão, um cutelo, e ele mesmo ia lá e matava o cordeiro. Matava o animal. E então, assim ele fazia o sacrifício. Entendeu? Esse sacrifício acontecia todos os dias, de manhã e à tarde. E isso era feito no pátio ali do santuário, sob a direção do sacerdote. Tinha outros detalhes, com outros animais, com outras coisas, mas eu quero me concentrar aí, para facilitar a sua compreensão. Está bem? Assim, o pecador, quando confessava os seus pecados, ele recebia essa sensação de que Deus havia escutado a sua oração. E o animalzinho que passava a receber a culpa dele, morria. E a gente fica pensando, né? Como é que o homem peca, o homem erra, o homem transgride, e o animalzinho que nada tem a ver com o pecado dele, acaba morrendo, não é? E aquele sangue do animal, era usado no santuário, para fazer o processo do ritual. Era assim, o sacerdote pegava o sangue do animal, colocava numa vasilha, entrava no lugar santo, e com o seu polegar direito, ele molhava naquele sangue, e ele fazia uma marca no altar, nas quatro pontas do altar, uma marca com a impressão digital, através do sangue, e o restante do sangue, ele pegava um pouquinho, aspergia na cortina, no véu assim do santuário, e o que sobrava, ele derramava em volta. Entendeu? Esse era um ritual do sangue, feito todo dia, duas vezes por dia. Agora, quando completava um ano, fazendo esses rituais diários, então entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote. No lugar santo, só o sacerdote. No santíssimo, somente o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote, entrava no santíssimo, esse dia, era chamado e conhecido, como o dia da expiação. O famoso, Yom Kippur. Esse dia da expiação, era também o dia do perdão, era o dia do juízo, era o dia da graça, era o dia da reconciliação. Era um dia, muito importante. E assim, o sumo sacerdote, entrava lá, levando uma vasilha, com sangue, de um animal, que era sacrificado antes. E quando ele entrava ali, ele apresentava a Deus, esse sangue, e o sumo sacerdote, pedia a Deus, o perdão, para todo o povo, pelos pecados cometidos, durante o ano inteiro. Então, Deus se manifestava ali, e quando Deus se manifestava, Deus perdoava, as pessoas, e o sumo sacerdote, quando saía do Santíssimo, e voltava lá para fora, ia para fora, as pessoas, estavam todas reunidas, estavam todas concentradas, acampadas, em volta do santuário, e o sumo sacerdote, chegava e dizia assim, atenção pessoal, eu tenho uma grande notícia, novas, de grande alegria, para vocês. Deus, perdoou todos nós. Então, eles faziam uma festa enorme, para comemorar, o perdão, que Deus havia dado, e agora um reinício, para mais um ano, de vida. Esse era o dia da expiação, ok? Também conhecido, como dia de juízo, mas também, dia de perdão. Assim, acontecia o ritual do santuário, durante todos os dias, durante todos os anos, por muitos e muitos anos. Agora, tem um detalhe importante, quando Jesus, veio à terra, Jesus, nasceu da Virgem Maria, viveu aqui na terra, e um dia, Jesus foi ao Rio Jordão, para ser batizado, por João Batista. Veja, você lembra o que aconteceu? Quando Jesus chegou, no Rio Jordão, para ser batizado, aconteceu isso aqui, João 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele associou Jesus, ao Cordeirinho, que era sacrificado, no santuário. Entende? Por isso, esse é um dos motivos, pelos quais, a Bíblia chama João Batista, de profeta. E Jesus disse, que não nasceu, outra pessoa, outro profeta, maior que João Batista, nascido de mulher. Porque João Batista, foi ele quem fez, a associação, de Jesus, com o santuário, e com o Cordeiro. Ele fez, esse link, essa ligação. Então, Jesus, ele era conhecido, como Cordeiro de Deus. Quando Jesus aqui veio, Jesus veio, para morrer por nós. E quando ele foi, crucificado naquela cruz, justamente ali, ao abrir os braços, derramar o seu sangue, e morrer por nós, ali, todo o ritual do santuário, estava se cumprindo nele. Tudo que havia, no santuário do Velho Testamento, estava se cumprindo em Jesus. Veja só, Jesus, era o sacerdote. Jesus, era o sumo sacerdote. Jesus, era o Cordeiro. O sangue de Jesus derramado, era o sangue do Cordeiro derramado. Entende? Tudo que havia, no santuário do Velho Testamento, agora se cumpre, em Jesus. Quando Jesus morre na cruz, aquele ritual todo, do santuário, deixa de existir. Termina. Acaba. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, e morreu, ali terminou, todo o ritual do santuário. Hoje, por exemplo, nós não precisamos matar, cordeiros mais. Hoje, você não precisa fazer, mais sacrifícios, de animais. Por quê? Porque Jesus, já fez o sacrifício. Jesus, já morreu, já ressuscitou por você. E em breve, voltará. Agora, vejam só, um texto que faz, com que tudo, faça sentido. Vamos para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nos ajuda, a entender, assim, o todo, de maneira clara, sobre o que aconteceu, na cruz, e o santuário. Repito, Mateus 27, versículos 50, e 51. Diz assim, E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto abaixo, diz a Bíblia. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aqui está claro, quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário, o véu que separava o santo do santíssimo, ele se rasgou, de alto abaixo. Era algo muito alto. Então, o homem não poderia rasgar esse véu, por ser alto, e por ser grosso. Então, o fato de ser rasgado, mostra que foi uma ação divina. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, mostrando que todo o ritual do santuário, havia terminado ali. Havia acabado ali. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo por nós. Observando um pouco mais, os objetos, as mobílias, do santuário, a gente percebe que realmente, tudo apontava para Jesus. Quer ver? No pátio, tinha um altar de sacrifícios, representando o sacrifício de Cristo. Ainda tinha uma pia com água. Aquela água, representa, a água da vida, representa a palavra, representa o Espírito Santo, e representa Jesus. Mas aquela água, também representava, o batismo, o novo nascimento. Entrando no lugar santo, a mesa com doze pães. O número doze, representava, as doze tribos de Israel, e futuramente, os doze apóstolos. O pão em si, representava Jesus, o pão da vida. O pão era sem fermento, porque representava Cristo, e o fermento, era símbolo do pecado. Olhando para o outro lado, do lugar santo, havia um castiçal, com sete lâmpadas. O número sete, é o número da perfeição, e representa, as sete igrejas do apocalipse. A luz, que ficava acesa, de dia e de noite, representava Jesus, a luz do mundo. Ainda, no lugar santo, tinha um altar, de incenso. Esse altar, representa a adoração, representa o culto, que a gente faz, para Deus. A nossa adoração, para com Deus. As nossas orações, que sobem até Deus. Entrando no Santíssimo, você tem a Arca da Aliança. Dentro da arca, havia a vara de arão, que floresceu. Essa vara, representa, que Deus está no comando, no controle, da sua igreja, do seu povo, e da história da humanidade. Aquele maná, que estava ali dentro, representava, a provisão de Deus. Que Deus proverá, que Deus cuida, dos seus filhos. Que Deus não deixa faltar, o necessário, para você viver. E as tábuas, dos dez mandamentos, que ali estavam, representavam, amor, e justiça. Ou seja, a lei, é uma lei de amor, mas é uma lei de justiça. Em outras palavras, o juízo final, será baseado, nos dez mandamentos. Você viu? Então, tudo que havia no Santuário, apontava para Jesus. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, entregou o seu espírito, o véu do Santuário, se rasgou, em duas partes, de alto, abaixo. Tremeu a terra, inclusive. Bom, assim acabou, o ritual do Santuário. Hoje, Jesus já não está morto, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para os céus, e quando voltou para os céus, Jesus entrou no Santuário Celestial. E de acordo com a profecia, de Daniel 8, verso 14, das duas mil, e trezentas tardes e manhãs, Jesus deveria passar, para o Santíssimo. E hoje, Jesus já está no Santíssimo. não está mais no lugar santo, e sim, no lugar santíssimo, do Santuário Celestial. Então, nós podemos afirmar, que se Jesus está no lugar santíssimo, do Santuário Celestial, é porque Jesus também está, realizando, um trabalho, de juízo. Uma atividade, de juízo. E sobre esse assunto, nós vamos falar no próximo programa. Para você entender um pouquinho, sobre o juízo final, nós vamos falar alguns, dedicar alguns programas, falando do Santuário, e também, do juízo. Embora, esse tema, tenha muitas informações, eu acho que ficou claro, para você, está certo? Então, vamos finalizar esse estudo, conversando, de coração, para coração. Vem comigo, vamos sentar aqui. Vem para cá, vamos sentar, e vamos conversar, um pouquinho mais, sobre esse aspecto aqui. Por favor, chega mais perto. Pode vir, quando eu sento aqui, você já sabe, é como se eu estivesse sentado, na sua sala, na sua casa, naquele ambiente, mais familiar, mais informal, que é uma característica, do arena. Está certo? Bom, você viu, que todo o ritual do Santuário, apontava para Jesus. Uma coisa, tem que ficar bem clara, antes de Cristo, a salvação, era pela fé. Repito, era pela graça, mediante a fé, no cordeiro que viria. Hoje, a salvação, continua sendo, pela graça, mediante a fé, no cordeiro que já veio. Então, vou repetir mais uma vez. Antes de Cristo, a salvação, era pela graça, mediante a fé, no cordeiro que viria. Hoje, a salvação, continua pela graça, mediante a fé, no cordeiro que já veio. A minha pergunta é, o que é mais difícil? Crer, em algo que está por vir, ou crer, em alguma coisa, que já veio? Ou seja, você poderia falar, pastor, é mais difícil crer, naquilo que está por vir. Pode até ser. Mas o fato é, que para crer, no Cristo que viria, exigia fé. E nós hoje, para crer no Cristo que já veio, também exige fé. Das duas maneiras, temos que ter fé. E das duas maneiras, tanto antes de Cristo, como depois de Cristo, a salvação foi, e continua sendo, pela graça. Não pense que antes de Cristo, a salvação era pela lei, e hoje pela graça. Isso nunca foi. A salvação sempre foi, pela graça. Agora aí você vê, a importância do santuário. Hoje, portanto, eu quero convidar você, a aceitar Jesus na sua vida. Aceitar o cordeiro de Deus na sua vida. Porque Jesus fez tudo isso, porque ama você. Fez tudo isso, para salvar você. Por isso Jesus veio a essa terra. Por isso Jesus morreu naquela cruz. Por isso Jesus derramou o seu sangue. E por isso ressuscitou. Em breve, Jesus irá voltar. Eu creio que Jesus em breve voltará. E ele voltará para buscar a mim, a minha família, a você e a sua família. Então hoje, é momento de tomar uma decisão. Hoje é momento de entregar a vida a Jesus. É momento de fazer o que ele fez. Ele se entregou por nós. Entregue a sua vida para ele. Tome uma decisão hoje, de começar uma vida nova. Tome hoje uma decisão, de nascer de novo. O que impede você de nascer de novo? O que impede você, de ser batizado, por exemplo? O que impede você, de entregar-se completamente ao Senhor? Estou falando a você, que já conhece a palavra. Estou falando a você, que já conhece a verdade. Estou falando a você, que já entendeu a salvação. Por que você não dá um passo de fé? Por que você não se entrega hoje mesmo? Não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje. Deus está chamando você agora. Venha. Abre o seu coração. Deixe Cristo entrar na sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer esse milagre. Não coloque barreiras. Não coloque nenhum tipo de preconceito. Abre o seu coração. Jesus está agora falando com você, batendo a porta do seu coração, chamando você para dar esse passo, para começar uma vida nova, para ser batizado, para começar hoje tudo de novo. Você aceita? Parabéns. Aceita? Parabéns. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Depois da oração, procure uma igreja adventista. Entra nesse site aqui, encontreumaigreja.com.br. Busque uma igreja. Vá até lá. Conte para os irmãos a decisão que você tomou. E com certeza haverá festa nos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a mensagem do santuário é uma mensagem incrível. Obrigado porque hoje podemos entender um pouco melhor esse assunto tão importante. Agora, esta pessoa que está orando comigo, pelo rádio, pela internet, pela TV, ela está tomando uma importante decisão. Senhor, que essa decisão seja selada, seja aceita, seja abençoada por ti. E que a partir de hoje, essa pessoa viva uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.